Pois é, uma simples discussão de trânsito por pouco não termina numa tragédia. Logo pela manhã, nesta terça-feira, o cidadão estava indo para o seu serviço, um idoso já, trabalha numa fábrica de pré-moldados. Ele caminhando pela avenida, por pouco não foi atropelado por um motociclista, que segundo ele, teria ultrapassado irregularmente um carro e quase o atropelou. Foi quando ele xingou o rapaz, falou, dirige direito essa birosca dessa moto aí. O piloto da moto voltou, ameaçou eles, discutiram rapidamente e o cidadão depois se evadiu dali. A vítima continuou caminhando para o seu serviço. O autor dessas ameaças, sabendo onde ele trabalha, teria se ajeitado com outras pessoas que teriam ido até a porta do serviço dele, armado. Ele deu depoimento, acompanhe. Eu estava vindo ali e o cara apodou o carro pela direita e quase que me atropelou na beira da estrada. Daí eu animei com um carro de deboche e xinguei ele. Daí ele voltou para trás, para me ameaçar. Quando ele voltou, falei assim, agora eu estou sem arma, sem nada. O cara é grandão, falei, eu peguei uma pedra. Quando ele viu que a pedra, ele correu. Está de moto? Está de moto. E ele seguiu para onde? Ele entrou no Rio Grande do Norte, fez a volta e virou para cá. Daí eu entrei ali na rua da fábrica e ele veio até ali. Daí eu não vi mais ele. Daí eu entrei para dentro ali e os caras disseram que ele estava andando com arma para baixo e para cima. Dizem que ele estava sozinho aparentemente, sozinho quando ele veio. E daí ele veio em dois aqui. Então ele veio em duas pessoas? Estavam armados? Estavam em duas pessoas. Estavam armados. Os caras disseram que o outro trouxe arma aí. Quer dizer, uma discussão de trânsito corretilha. É, uma discussão de trânsito, porque ele quase me atropelou, né? O cara podia ter vindo atrás do carro devagar e pulou a lombada ali. Então ele, tipo assim, ele tinha que pilotar a moto igual o cara que pilota o carro. Vinha um atrás do outro, não vinha podando pela direita. O cara não tem noção, nem carteira se deve não ter, porque o cara que faz isso, para mim, não é um piloto, não é um motorista. Você conseguiu identificar a pessoa? Qual são as características dele? Ah, diz que ele tem a... eu não reparei direito nele, né? Porque eu fiquei prestando atenção nos braços e na cara dele, né? Para ver qual que era a reação dele. Aí chegou aqui, os caras disseram que ele estava com a short jeans e uma camiseta cinza, com as rosas nas costas. Eu não reparei os detalhes. Chegaram a falar que tipo de arma que era? Pistola, revolver? Não, eles disseram que estava armado, mas não sabem que tipo de arma que era. A polícia militar foi acionada, compareceu no local, fez os levantamentos, procurou as características do autor desta ameaça e saiu em buscas aqui nas imediações desse cidadão. As características dele já foram repassadas, inclusive, pelas pessoas que viram o momento em que ele chegou na porta do serviço desse cidadão e praticou essas ameaças junto com o comparsa. Então, a polícia agora está, durante o dia, atrás desse autor deste crime, que eventualmente, se for capturado, será capturado em período deflagrante. Se estiver armado, pior para ele, será conduzido até a delegacia de polícia aqui da capital da Amizade. As imagens são de Sônia Ruzénia. Eu sou o Alex Miranda. E você está comigo na Rede TV Mais. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti